A observação curiosa das crianças na maquete do projeto do Compaz é uma demonstração de como os moradores do Alto Santa Terezinha, na zona norte do Recife, estão ansiosos pela entrega do Centro Comunitário da Paz. O equipamento será construído onde hoje funciona o Centro Social Urbano Afrânio Godói e a Academia da Cidade, que serão mantidos. Estou muito feliz, tanto eu quanto a comunidade. Tenho dois filhos, tenho um já adolescente com 17 anos, que joga muito aqui, inclusive ele está já jogando e aproveita muito esse espaço. Minha filha já tem 10 anos, vai aproveitar ainda mais. Espero que comece e termine logo, porque as crianças, você sabe, tem muita criança jogada por aí sem ter uma escola, um curso e tudo isso vai ser útil para ele. Com a assinatura da ordem de serviço pelo prefeito Geraldo Júlio, as obras começam nesta sexta-feira e a previsão de conclusão é no primeiro semestre do próximo ano. Geraldo comemorou o início da obra do segundo Compaz, ainda no sétimo mês de gestão. O primeiro Compaz já está em obra, lá no Borgia, e o segundo entra em obra hoje, aqui no Alto Santa Terezinha. Apenas sete meses a gente já conseguiu vencer a etapa de identificação da área, de poder fazer o projeto, tudo isso envolve licitação, contratação, toda a parte burocrática está tudo vencido. A obra começa, começou no Borgia e hoje começa aqui no Alto Santa Terezinha, um equipamento que vai oferecer uma oportunidade diferente à população. Capacitação, mediação de conflitos, práticas esportivas, aqui em especial a questão das artes marciais, num dojo muito bem preparado, a parte do Tribunal de Justiça presente, a Defensoria, o PROCON. Então, um conjunto de serviços oferecidos à população, principalmente aos jovens, para oferecer uma janela, um mundo diferente, diferente do mundo da violência, do mundo das drogas. Aqui é uma oportunidade que a gente vai oferecer a um bairro que ainda é submetido a índices maiores, mas vulneráveis à violência em nossa cidade. Esse equipamento, sem dúvida nenhuma, vai mudar essa realidade e a gente tem a felicidade de já estar começando a obra no primeiro semestre do próximo ano, vamos vir aqui a inaugurar. Além do Alto Santa Terezinha, o Compaz vai beneficiar ainda outros 17 bairros, entre eles Água Fria e Dois Unidos, alguns dos locais prioritários do Pacto pela Vida do Recife. É um projeto que promete atingir cerca de 220 mil pessoas. Essa região aqui, num raio de um quilômetro e meio, no ano de 2012, morreram assassinadas 112 pessoas no ano passado. É muito alta, a maioria jovem na faixa de 12, 15, 16, 18 anos de idade. E a gente vai reverter toda essa violência aqui, toda essa vulnerabilidade aqui dessa região, com esse equipamento que eu chamaria uma fábrica de cidadania. E aí